30, 54, gato, 7, 7, 9, 2, urso, 89, 18, cachorro, 30, 25, carneiro, 13, 03, 13, 03, avestruz, fechou com urso e veado. Na LKI 7275, 0486, 6991, 9801, 9542, fechamos com veado e cobra. Eu estou achando que esse cachorro vai voltar e vai ser agora na PT, deu ontem, mas ele não veio na PT, ele veio em outras loterias, na PT ele não veio, então ele continua atrasado na PT e esse gato aí chama ele que é um absurdo, esse gato chama ele que é um absurdo, então eu vou nele aqui ó, vou colocar cachorro aqui, pelo menos agora, pelo menos agora na PT ainda vou arriscar uma fezinha nele, depois eu posso até tirar ele, porque ele já veio nas outras né, mas aqui eu gosto nele, gosto nele nessa invertida aí ó, tá, 61, 20, aqui ó, o 15 com 5, aqui no terno aqui o 15, o 5 e vou colocar o veado, ok? Tá? Então tá aí pra PT. Bom, atrasados aqui, como eu disse, o gato estava atrasado, ó, olha o cachorro aqui gente, ele tá atrasado por esse horário, ele saiu lá pra baixo, mas na PT ele ainda não saiu, então ele tá atrasado na PT junto com o jacaré, carneiro e cavalo, então pelo menos agora na PT eu vou tá fazendo uma fezinha aí no grupo 5 por ele estar atrasado e por gato chamar ele, tá? O jacaré eu tô com ele praticamente quase o dia todo hoje, tá? Então ainda vou, mas eu não desisto não, David, eu não desisto não, a gente não pode desistir, a gente tem que persistir, então o jacaré pelo menos hoje ainda vou o dia todo aí nesse jacaré. Luke, nós tivemos pavão, esse horário não tinha o pavão, nós temos o jacaré, a avestruz e o porco, tá? No geral aí, o gato era o segundo atrasado, no geral, então vamos marcando o gato aqui, galo continua, veado, jacaré, pavão e cavalo, tá? Na look pavão, não estava, tem veado, jacaré, borboleta, camelo e burro. A cruz do dia aí, 3692, 3692, ok? Beleza, gente? Então, obrigado a todos, uma ótima quinta-feira e voltamos na PT. Fiquem com Deus aí, fui!